11 de setembro de 1976, 9 da noite, está nascendo neste momento uma nova emissora, TV Gazeta. O Boa Noite do apresentador Enoque Borges inicia uma nova era na comunicação do Espírito Santo. No ar, a TV Gazeta é saudada por capixabas famosos. Falar através de uma emissora da minha terra, né? Isso é realmente emocionante. Que a TV Gazeta seja uma emissora também muito feminina. É sempre importante a abertura de televisão em qualquer capital de estado. A abertura da TV Gazeta vai ser fundamental porque o pessoal pode amadurecer lá na própria terra. E por anônimos nas ruas. A TV Gazeta é uma esperança do Espírito Santo. Carlos Fernando Lineberg Filho, responsável pela implantação da TV Gazeta, promete o que logo iria se tornar realidade. Alguma coisa de telejornalismo e possivelmente, num futuro em que nós estejamos dominando a máquina, poderemos oferecer alguma coisa de especiais no campo da agricultura, no campo do turismo, voltados para o nosso estado.